Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de finalização, por isso que eu tô com essa toalha aqui na cabeça. Vou mostrar minha finalização atualizada 2022, acho que é o primeiro vídeo desse ano, né, aqui no canal. Não sei, mas enfim, vou mostrar minha finalização, eu botei uma caixinha de perguntas lá no Insta, se você não me segue, já corre lá pra me seguir aqui no Versivo Oficial, e botei, e falei pra vocês me mandarem ideias de vídeos. E o vídeo mais pedido foi vídeo de finalização e arruma isso comigo, então depois não reclama se eu ficar postando vídeo de arruma isso comigo todo dia, tá? Mas é isso, gente, espero que vocês gostem desse vídeo, não esquece de deixar muito, muito like, se inscreve no canal também, ativa o sininho e vamos lá pro vídeo. Ó, gente, pra ser sincera, minha finalização não mudou quase nada, mas vocês ficam pedindo, aí eu venho e gravo. Meu cabelo como tá, sem creme nenhum, olha a raiz já, preta. Olha, eu pintei, quando eu fiz as luzes, eu fiz um vídeo de finalização pra vocês, depois que eu fiz as luzes. Gente, não mudou muita coisa. Eu só tô tentando evitar de secar no secador, porque eu uso o secador pra tirar o fator encolhimento. Mas eu tô tentando evitar porque tá acabando com o meu cabelo. O secador acaba com o cabelo, gente, juro. Mas é impossível não usar. Mas eu tento usar poucas vezes, só uma passadinha assim. Vai tirar o fator encolhimento? Vocês sempre me perguntam. Mas eu só estico o cabelo assim, depois que ele já tiver finalizado, quase seco. Eu estico o cabelo assim, ó, e vou passando assim. Isso que eu faço, gente, mas eu tô tentando evitar fazer, porque tá acabando com o meu cabelo. Não sei porquê, eu sinto que o meu cabelo... O meu cabelo já é seco. Aí eu fico fazendo essas graças, fica mais seco ainda. Então o que resta é chorar com o fator encolhimento. Ó, gente, prendi aqui em cima, porque essa parte eu faço por último. E prendi aqui do lado. E vou passar o creme aqui. O creme que eu tô usando é um creme de 7 reais. Que é esse carnechon aqui, de jaburandi. É bonzinho ele, gente. Até que eu tô gostando. Vou pegar essa quantidade e bota... Ai, meu Deus! Essa quantidade eu vou passando no cabelo, ó, por partes. Eu já desembaracei o meu cabelo no banho. E eu acho que meu cabelo fica muito mais bonito quando eu finalizo ele com a mão, sem passar o pente. Porque o pente parece que deixa os cachinhos de outra forma. Aí eu desembaraço no banho quando eu tô com paciência. Pra quando eu for pentear, ficar facinho, ó. A mão passa fácil no cabelo. Basicamente isso, gente. Só vou passando a mão assim. Aí eu vou passando mais creme se eu achar que precisa. Aqui atrás é a parte que mais precisa. Que é uma parte que fica muito embolada depois que seca. Muito embaraçada. E é só isso. Fazendo essa fitagem aqui de qualquer jeito. Meu cabelo define muito rápido. Só de eu passar a mão assim, até se eu ficar sem creme, ele define. Por isso que eu não faço muita coisa. Mas se teu cabelo for mais aberto, aí tu, tipo, tenta fazer dedo liso, apertar e tal. Se eu fizer isso, meu cabelo encolhe mais do que o normal. Tô passando mais creme agora. Tô gostando de passar creme assim, ó. Ai, passei muito. Assim na raiz. Pra ele ficar mais baixinho. Porque agora eu tô gostando dele baixinho também. Então eu faço isso e fica perfeito, gente. Não tô mais na vibe de usar o blecão. Tipo, eu gosto também. Tanto que o meu cabelo só fica baixinho no momento que eu tô ali saindo de casa. Mas quando eu volto do rolê, o cabelo já tá cheio. E eu gosto das duas formas. Mas eu tô amando o cabelo baixinho assim. Se vocês me veem no Instagram, vocês vão ver que eu tô usando muito o cabelo assim. Ó, gente. Já fiz esse lado. Agora eu vou fazer esse aqui. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dividir mais um pouquinho. Olha só o tanto de creme que o cabelo já comeu. Tem quase nada já aqui na ponta. E aí eu vou passar aqui e vou ir separando com as mãos mesmo. Tipo, resumo da minha finalização. É isso. Passar muito creme, desembarassando assim com a mão. Que eu já desembarassei no banho antes. E quando eu tiver quase secando, quase seco. Eu passo secador daquela forma que eu falei pra tirar um pouquinho do fator encolhimento. Mas, gente. Usem o protetor térmico antes. Porque o secador acaba com o cabelo. Inclusive, tá acabando com o meu. Mesmo eu usando o protetor térmico. Então, comprem um. E usem antes de passar o secador, tá? Gente, agora essa parte aqui de cima. Eu faço a mesma coisa. Só que eu vou finalizando e jogando ele todo pra trás. Pra depois. E aí quando ele tá quase seco, eu gosto de dividir no meio assim, ó. E jogar um pouco pro lado. Não sei se vocês já perceberam isso. Mas eu sempre faço essa divisão. E é isso aqui. Eu uso mais creme que o normal. Porque é uma parte muito ressecada. Ó, eu faço assim, ó. Divido. Prontinho, gente. Agora eu vou só esperar secar e vou vir mostrar o resultado pra vocês. Mas é tão simples a minha finalização. E quase não mudou nada. Só os detalhes em mínimo. Continua a mesma coisa praticamente. Mas é isso. Daqui a pouco eu volto. Ó, gente. Voltei com o meu cabelo seco e preso. Porque pra quem não quiser usar o secador. Pra tirar o faturinho com oimento. É só prender ele assim, ó. Que já ajuda um pouco. Entendeu? Daí quando não dá pra usar o secador. Porque às vezes eu uso demais. E quebra muito o meu cabelo. Aí eu só prendo assim. Que já dá o efeito do secador. Vou soltar pra vocês verem como fica. E é isso, gente. Esse é o resultado, ó. Do meu cabelo. Dessa finalização aí. Eu tô amando ele assim, baixinho. Mas eu também gosto dele cheio. E ele encolhe muito rápido também. E fica cheio muito fácil. Entendeu? Esse close aqui, baixinho. É só agora. Mas quando eu tiver saindo de casa. Tiver algum lugar pra ir na volta. O meu cabelo já vai tá cheio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês reproduzirem, marca lá no Instagram. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.